Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre Network Global do Mercado Imobiliário. Falou com o mestre do Network, que é o Gustavo Favaron, que é o CEO da GRI, Clube GRI, Smartos, várias outras empresas focando sempre no GRI e mercado imobiliário, tanto no Brasil, tem grandes empreendimentos no Brasil, quanto fora, em mais de 20 países. Gustavo, seja muito bem-vindo. Ricardo, obrigado. É um prazer estar aqui hoje, ser um amigo de longa data. É muito gostoso trocar essa ideia com você aqui, vai ser um prazer. Legal, Gustavo, é um amigo de longa data mesmo, já tentou essa entrevista já há um bom tempo, né, Gustavo? Hoje deu certo, que bom. Eu sou o Ricardo Reis, estruturador de negócios e fundos imobiliários. Sou professor aqui do Infomoney com o curso Lucre com Imóveis e também tenho o livro e e-book Lucre com Imóveis. Agora também tenho o ConstruCast. Vamos falar um pouco mais sobre isso no final do episódio. Mas queria aproveitar, Gustavo, porque você, nós nos conhecemos uns 10 anos atrás, né? Você estava começando a vir para o Brasil com o GRI, mas você queria, o GRI, conta um pouquinho quem é o GRI, depois entra no Kim, que é você, para depois contar uma história toda do que está acontecendo. Ricardo, onde era muito resumida, o GRI nada mais é do que um clube global de relacionamento de players institucionais do mercado imobiliário. A gente atua em mais de 25 países com o objetivo de criar uma rede de relação para que esses principais atores do mercado imobiliário possam se encontrar para trocar experiência e fazer negócio. É legal porque são CEOs, basicamente, das grandes empresas. Hoje tem empresas médias e mais regionalizadas também, se regionalizou com o Smartos, né? Mas são eventos que começaram um evento anual, traziam os CEOs das grandes empresas para se juntarem, tinham algumas pautas, né? Saíram dois dias de evento, geralmente grandes hotéis, melhores lugares, bons restaurantes, e vinham esses CEOs trocar situações que estavam acontecendo no mercado, noções do que estavam acontecendo, e depois isso foi evoluindo e hoje você faz quase 50 ou mais eventos por ano só no Brasil, né? Correto, Ricardo. Na verdade, o GRI nasce em 1998, desculpe, como um evento anual que era feito na Europa, que tinha como objetivo trazer os CEOs, os vice-presidentes das grandes empresas incorporadoras, fundos de investimentos de private equity, fundos soberanos, fundos de pensão internacionais, que se reuniam durante dois dias num hotel para discutir o mercado como um todo. E durante aquelas conversas e trocas de experiências, eles acabavam encontrando algumas sinergias de negócios para a construção de um shopping center, aquisição de um prédio comercial, ou aquisição de um hotel, ou de uma warehouse, enfim, qualquer um desses asset classes do mercado imobiliário é o que eles focavam. Então ele nasce muito com essa essência de trazer esses tomadores de decisões juntos para conversarem sobre negócio e fazer negócio na prática. E o bacana é que a base é em Londres, né? Você mora em Londres, né? Também tem sede em Campinas, mas em São Paulo também. Mas o bacana é que começou não pelo Brasil, né? Era Londres, alguns países da Europa, né? O Henry, que é o CEO que fundou, o ex-CEO, hoje o CEO é você, mas o fundador, né? Que é o Henry, um cara muito bacana, um querido, né? Uma genialidade na hora de se expressar também. Sempre é um show, ouvi-lo nas aberturas dos GRIs. E é bacana porque, nesse primeiro evento que foi feito há mais de 10 anos atrás, essas pessoas são as mesmas, foram se encontrando ano após ano, formou o clube GRI também, que agora abriu para mais situações, e você consegue criar um relacionamento com essas pessoas. E no fim, criou todo um network muito mais robusto e sólido entre essas empresas, que além de fazer os negócios, consegue ter um termômetro do que está acontecendo, né? Exato. A gente vem muito nesse espírito de que o relacionamento tem como base, para que ele seja muito sólido, para que ele seja muito duradouro, a confiança. Quando você estabelece uma circunstância nas quais esses líderes estejam sempre envolvidos de maneira consistente, eles vão se encontrando de uma vez, outra vez, mais uma vez, vão passando a se conhecer melhor para além do negócio, para além de uma opinião de mercado. Gera uma relação mais íntima, mais próxima entre eles, o que facilita nessa geração de negócio entre eles. E como é que foi daí? Porque tinha um evento anual, que era em novembro geralmente, né? No começo de novembro ali, que você fazia no Brasil, por exemplo. Aí depois eu lembro que você começou a fazer evento do Brasil em Nova York, quando o país estava na moda, né? Você fazia evento no Plaza, lá, pôs um jantar no Trump Tower, que agora o Trump é o presidente americano, mas sempre você trazendo o Brasil na pauta lá fora, com investidores estrangeiros. E isso continuou, tanto em Nova York quanto em outros países também, né? Sim. Na verdade, eu entro no GR em 2010. Naquele ano, eu entro no Brasil, desculpa, no GR, lá em Londres, na época. Eu fui contratado de uma empresa inglesa que eu trabalhava, fui trabalhado no GR, com a missão de abrir o mercado brasileiro. Naquele momento, o GR tinha 18 funcionários, eu fui número 19. Pô, menos de 10 anos atrás. E a gente estava ativo em 7, 8 países naquela época. E eu entrei com a missão de abrir o mercado brasileiro para o GR, que não existia nada no Brasil naquela época. E isso a gente conseguiu fazer com a ajuda de muitos amigos, entre eles e vocês. Aí nós nos conhecemos, porque eu fazia muitos eventos naquela época, até com outras empresas que eram concorrentes suas. O IR, que era do Londres, o Informa Grupo, que era do Londres, dentre outros que estavam aqui. Aí houve uma crise grande, numa época, aqui, eles meio que arrefecendo. E vocês entraram e tomaram conta do mercado. E aí a gente avançou muito com o evento. E aí o conceito, até 2013, do GR era o seguinte, o GR se resumia a uma empresa de eventos. Então a gente fazia um evento pontual. Íamos para a Índia, para a Alemanha, todos os anos. Nós eram eventos anuais em cada país, dois dias de eventos. Depois de um ano, voltávamos a fazer um evento. E no Brasil foi igual. A gente fez 2010, 2011, 2012, 2013. Sempre um evento que era toda vez no mês de novembro, fazíamos um evento de dois dias e íamos embora para o Londres depois. O que eu senti que existia uma necessidade, uma carência muito grande, é que nós não conseguimos dar profundidade nesse relacionamento. Porque como você sabe, se você encontra uma pessoa em um evento de dois dias, você não consegue de fato... Você conhece, mas não desenvolve. E aí com isso a proposta, e aí houve uma ruptura no plano de negócios, no modelo de negócios do GR. Legal. Aí eu fui até o chairman, que é o Henri, que é o fundador do GR. E propus para ele, falei, olha Henri, eu acho muito legal isso que a gente está fazendo aqui enquanto empresa. Naquela época eu era managing director da empresa, não era CEO global ainda. Ele falou, olha, eu posso tentar usar no Brasil, pegar o Brasil como laboratório? Vamos usar o Brasil para aplicar esse modelo de negócios, que é um modelo de negócios diferente de como foi fundado o GR. E eu explico qual é a diferença principal. A diferença é que a gente passa de um modelo de evento, que era de dois dias de evento, para um modelo que é para além de evento, que foca no relacionamento, na essência da relação humana. Que ao invés do cara ter um relacionamento de dois dias, ele possa ter uma série de encontros pontuais ao longo de todo o ano, seja ele de duas horas, três horas, ou eventos de dois dias, ou de uma semana até, numa visita que vai para Nova York, ou vai para a China visitar empreendimentos, para que eles possam de fato construir um relacionamento mais sólido. E ao fazer isso, eu também levo a uma esfera de um relacionamento que vai para além do evento. Porque cada membro do GR, ele tem o que a gente chama de account manager. Então, se você é um membro do GR, você vai ter ali dentro alguém zelando por tudo que acontece com você e o mundo do mercado imobiliário. Ou seja, qualquer necessidade que a gente entende que esse membro nosso tenha, a gente não tem que ter um evento para entregar essa necessidade, para curar essa necessidade. Você pode atendê-lo antes. Exato. Então, a gente criou um serviço quase de concierge, vamos dizer assim. Uma coisa muito especializada, com um CRM muito bem estruturado, com o que o cara está procurando, quais são as necessidades desse membro nosso para poder atender ele de maneira mais global. E isso deu muito certo. Quando foi 2013, veio a crise do Brasil, todos os competidores nossos, de certa forma, falaram nossa, ninguém não consegue mais fazer evento. E a gente cresceu de maneira muito bruta aqui no Brasil, assim, estrondosa. A ponto que em 2016, em dezembro de 2015, o Henri veio para o Brasil e falou, olha, os resultados que estão tendo aqui são inconsistentes com um país que está encolhendo o PIB em 10%. Vamos pegar esse modelo brasileiro aqui e levar para o mundo. Olha aí. Aí você pegou esse modelo que você testou aqui, aí virou CEO para poder crescer esse modelo. Eu lembro até hoje, foi em novembro de 2015, ele veio... Pro Gerrit de 2015. Ele veio em 2015 e aí a gente falou, olha, vamos conversar. Desmarca tudo, aí vamos conversar. Ele foi para Campinas, ficou um dia inteiro negociando lá. Tinha os termos, né? Claro. Feito isso, a gente pegou um avião em dezembro, fui para Londres, em dezembro de 2015 e aí a gente acertou que eu assumiria como CEO global para pegar o modelo brasileiro e levar para o mundo. Então, eu tenho muito orgulho de ter criado aqui no Brasil, com os brasileiros, com os amigos brasileiros, com os colaboradores brasileiros, um modelo que hoje está em 25 países e que não para de crescer. Isso que é bacana, né, Gustavo? Porque você fica até meio arrepiado que eu conheço tudo isso. Você viu? Eu comprei desde o dia 1. Lembro de você chegando, né? Você me ligou e disse, Ricardo, eu queria expandir para o Sul e tal. Você me recebe aí em Curitiba. Aí eu fui te pegar no aeroporto, né? Você viu que eu tomou mochilinha, né? Isso aí. Dei uma lista de nomes para você ir atrás e conversar. E as pessoas estão até hoje com você, né? Muitos estão até hoje. Contreguidos em Nova Iorque, contreguidos em São Paulo. E daí também houve essa história da regionalização. Porque eu lembro dos primeiros de RIS, a gente ia e tinha muita gente, né? Misturava muito o cara que era incorporador com o shopping, com o escritório, com o residencial. E tinha um investidor e tinha um incorporador. E a coisa, ficava todo mundo ali, mas não dava muitos negócios. Aí até sugeria, outras pessoas devem ter sugerido, de você regionalizar isso, né? Porque o cara do sul não vai fazer negócio no Nordeste e vice-versa. E também setorizar, né? Juntar o residencial com o residencial, o loteamento com o loteamento. Exatamente. E vocês fizeram isso com o Smartes também, né? E no GRI Clube, isso também deu muito certo, né? Eu acho que primeiro, dentro do GRI, a gente entendeu que havia uma necessidade de atrair players e participantes que são focados em um single asset clássico, que a gente fala. Então, o cara que faz só hotéis, ou o cara que faz só galpões, ou o cara que faz só residencial, ou Minha Casa Minha Vida, que seja bem específico. E isso é uma tendência de business global, não é o GRI, né? Você tem que ser específico para o seu cliente, você tem que entender a dor dele exata, a medida certa. E é isso que a gente tentou fazer. Então, a gente criou eventos menores, sob medida, com 150, 200 participantes, loteamentos, por exemplo. Você pode misturar o cara de loteamento com o cara de hotéis. Não adianta, não dá negócio. São pessoas diferentes, são problemas diferentes. Como é que eu posso dar a mesma receita? São pacientes diferentes. Então, a gente criou os eventos específicos, o GRI loteamento, o GRI escritórios, o GRI industrial. E tem o grande evento, no final do ano sempre, que chama-se Brasil GRI. Que aí é importante também, às vezes, o cara de hotéis, o cara de loteamento, o cara de residencial, para sentir qual o termômetro do mercado. Também é importante, claro. Então, a gente manteve isso aqui. Então, essa foi a primeira mudança importante que a gente fez. E hoje em dia, a gente está fazendo no mundo inteiro. Esse ano passado, eu estava em Londres, por exemplo, com o GRI escritórios, que a gente lançou lá, de air offices, que é uma coisa que nasce no Brasil. E que agora chega em Londres. Agora chega no México, semana que vem tem no México também. Então, assim, a gente tem uma série de atitudes que nascem aqui no Brasil e vão acontecer lá fora. Agora, 10 Martins, que você está colocando, foi um passo além. Que a gente realmente foi agora em 2000 e... Há um ano e meio atrás, a gente decidiu... A gente percebeu que o Brasil é interessante. A gente ficou olhando para a Europa, 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 mas o Brasil... São tantos países dentro do Brasil que fica difícil a gente querer fazer um clube só em São Paulo aqui e achar que o cara vai vir de Goiânia, de Porto Alegre, para isso aqui. Cada um mercado, né? Cada mercado é uma realidade e o real estate é um negócio local. Sim. Então, a gente entendeu que seria importante a gente ir até eles. A gente pegar o avião e ir até Porto Alegre, ir até Curitiba, ir até Recife, ir até Fortaleza, Manaus e a gente tem ido. Só que a gente entende que é importante que a gente troque um pouco o branding disso aqui. Então, a gente não chama de GRI isso, porque não é o GRI, é uma outra proposta de valor. Enquanto o GRI é relacionamento de altíssimo nível e focado em geração de negócio, a gente criou uma marca chamada Smartos, que hoje está muito bem consolidada no mercado, graças a muitos apoios como o seu, por exemplo. Obrigado. E o Smartos é uma plataforma de conhecimento. Enquanto o GRI visa o relacionamento, a Smartos vai focar o conhecimento. Então, ela leva as melhores práticas, as melhores tecnologias, as melhores formas de se conduzir o mercado imobiliário, que a gente vê nas principais praças do Brasil e do mundo, até as cidades que não estão aqui presentes no estado de São Paulo. A gente sabe que muita coisa acontece aqui em São Paulo e depois acaba reverberando os lugares. A gente tenta antecipar essa tendência ao levar aquilo ali. Puta, é show de bola. E aí acaba encurtando um pouco e facilitando, porque muitos investidores que vêm pro Brasil têm dificuldade de investir em Goiânia, porque eles entendem Goiânia. Agora, eu tenho que ajudar esse cara de Goiânia a se preparar pra conversar com esse investidor. Internacional ou nacional. Eu pude participar dos Smartos de Maringá, pude de Curitiba, de Floripa, do ano passado. E deu pra ver claramente, porque a gente participava do GRI aqui, em São Paulo, e daí ir no local exatamente o que a gente queria. Encontrar um investidor, um incorporador ali naquela região, que já meio que se conhece, mas... É outra realidade. Aí senta junto, almoça junto, um ano, outro ano, e vai crescendo esse relacionamento, que é pouca gente no mercado, não é muita gente. São famílias, se sucedem ali, alguns novos empreendedores. E no mundo, quais são os países que você está hoje, mais ou menos? A gente está em mais de 25 países. A gente está em países... Os principais, assim, que você está... Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Itália, México. A gente é muito forte na Índia também. Índia também, que é um país... Índia, exatamente. E como que você está vendo o Brasil, como que ele está sendo visto lá fora? Não, boa pergunta. Eu acho que a gente vem de um momento de muito desgaste, em que, se eu pegar 2017 e 2018, se a gente falasse de Brasil em Nova Iorque ou em qualquer outra praça, a gente ia tomar uma pedrada. Muda a pauta. Muda a pauta. Não, não. I've got time for that. Então, era muito complicado. A gente nota que, em 2019, começa uma mudança de interesse, vamos dizer assim. Ainda que um pouco contida, por conta de algumas coisas que talvez saem na mídia, algumas formas como estão sendo lidadas as questões do nosso presidente, que talvez pudessem ser lidadas de uma maneira mais tranquila. Sim. Mas, tirando essa questão, a gente nota que tem crescido, sim, o interesse no mercado brasileiro, dos players internacionais. Acho que a gente nunca foi tão líquido aqui no Brasil, nunca teve tanto dinheiro aqui disponível com fundos, o próprio dinheiro doméstico, com uma selic tão baixa. Mas, lá fora, existe uma percepção muito clara que, se o cara quer realmente ter retorno, o famoso yield, que não vai ser na Alemanha, não vai ser na Inglaterra. Você tem um crescimento... Vai ter que ser aqui. Aqui na Índia, na China. E a Índia passa pela pior crise dela nos últimos 10 anos. Olha que interessante. Se você for olhar nos últimos 10 anos, a crise está muito ruim. Eu acabei de voltar lá um mês atrás. Realmente, o mercado está bem depressivo. Então, quem compete com a gente? Porque a gente tem, no fundo, quando você fala de capital internacional, você, Brasil, nós competimos com o México, nós competimos com a Índia, nós competimos com mercados que tenham capacidade de escala e que tenham espaço para crescimento. O México, também, com o obrador, uma preocupação muito grande dos investidores estrangeiros está em uma situação um pouco complicada e traz insegurança para o capital internacional. A Índia, como eu disse, tem sérias situações internas que a gente entende que nos próximos dois anos vão ser complicados também. O que nos deixa a pensar que, com as medidas de reformas que estão acontecendo no Brasil, com as coisas que têm acontecido aqui, a gente tende a ter um mercado muito saudável aqui no Brasil nos próximos anos. Não aquele mercado de 2010, 2011, em que tudo se... Não, mas acho que é um crescimento mais saudável. E estivemos lá, né, Gustavo? Porque eu lembro assim, eu muito antes de te conheci, eu ia para Nova York, trabalhei uns anos lá e tento vender o Brasil desde 1990, lá fora. E nem existia o Brasil lá fora, nem existia. Carnaval, no máximo... E daí, houve essa época que nós fomos no começo, lá que o Brasil era vedete. Nossa! Eles queriam ouvir o Brasil, eles queriam investir. Em 2010, 2011, 2012... Eles vinham atrás da gente, nunca tinha acontecido isso na minha história. Eu sempre ia falar de Brasil, daí veio essa crise novamente e agora eles estão um pouco mais ressabiados, mas é o que você disse. O potencial aqui é muito grande. Agora, entrando num outro ponto que eu acho importante, é a equipe, né? Porque você criou uma equipe, sendo brasileiro, e abriu o mercado do brasileiro, você pegou algumas pessoas aqui que a gente conheceu, né? O Diego, o Léo, agora o CEO aqui da parte do Rio de Janeiro, o Robinson, o Ayrton, logo no começo, você te conheceu. E são pessoas que você levou para fora, né? E que estão também, alguns deles, indo para esses países. E você disse que a equipe é uma ótima equipe, né? Sim. Comparando com equipes locais de outros países, né? Como é que você vê o brasileiro como um profissional? A gente hoje, acho que é uma pergunta muito boa, porque a gente fala muito da essência do que a gente está fazendo. Primeiro que a gente tem hoje, mais de 20 nacionalidades trabalhando sobre a minha gestão ali. Então, eu acho um privilégio, eu brinco que é um pouco mal. Pô, que legal. Ali já tem uma ideia do mundo que está acontecendo, né? Tem o cara da Romênia trabalhando na equipe, da China, da Alemanha, da França, como o cara da Argentina, tem uma equipe muito, muito, muito diversa. Diversidade de verdade. Que é muito legal. Tá. A segunda coisa que eu acho muito interessante também é que se você pensar bem, o GRI, se o produto nosso é relacionamento, a matéria-prima nossa são pessoas. Tá. Simplesmente isso. Eu não tenho uma fábrica que vai produzir um produto. Não, são pessoas. Então, a formação de talentos e trabalhar com pessoas competentes realmente é essencial para o que a gente faz, para a expansão nossa e para esse crescimento muito forte que a gente está tendo pelo mundo todo. Tá. Então, a gente tenta cuidar de verdade dessas pessoas e dar muito espaço para elas serem elas mesmas, sem querer transformar ninguém, mas em dar oportunidade para as pessoas serem elas mesmas. E eu tenho notado muito claramente que os brasileiros têm se destacado muito nesse contexto. Para você ter uma ideia, hoje a gestão da empresa mundial inteira, ela tem praticamente 90% de brasileiros. Então, hoje o meu Head de Índia, ele é brasileiro. É o Diego? Hoje é o Pedro. É o Pedro, Pedro. Um abraço para todos eles. O Pedro, que é brasileiro, está em Londres. Olha que legal. Começou como estagiário. Sim, eu lembro claramente o meninão. Exato. O Robson, brasileiro, toca Brasil. O Léo, que está no México, é brasileiro. Bacana. Então, assim, a gente, e eu tento de verdade fazer um, trazer pessoas. Diversidade. Diversidade. Eu tenho o Tiago em Londres também, que é brasileiro também. O Rodrigo está em Londres, brasileiro também. Mas a gente acaba, isso é uma tendência que eu tenho visto em outras empresas também, multinacionais, que tem muitos brasileiros que têm realmente crescido. Porque o brasileiro, ele não tem aquela coisa de, oh, that's not my job description. Puxa, não está no meu to-do list. A gente vai e resolve. A gente é apaixonado. Já respeita outras culturas, porque nós nascemos, o país é uma concha de retalhos de vários países. Então, para nós é normal falar com o árabe, com o judeu, com o indiano, com o mexicano. A gente se diverte com todos eles. É verdade. Muito bacana. E colocando um outro ponto importante aqui, o crescimento. Você tocou agora no crescimento. O que você está pensando? Temos que ele fez uma empresa de network, de relacionamento, e hoje cresceu, tomou conta do Brasil todo aí, de várias formas. E quais são os próximos passos? Olha, como a gente lida com um produto que tem que ser escasso, que tem que realmente focar só nas lideranças, eu tenho um teto muito baixo. Eu não consigo ficar colocando mais gente, vendendo mais. O mercado no barco tem um limite de número de pessoas, de empresas, né? Eu não posso forçar isso. Se eu forçar isso, eu vou atacar o quê? Eu vou atacar muito o aspecto da qualidade do que a gente faz. Você perde valor, perde a cultura. Tanto que para o cara ser membro do clube hoje, eu não posso vender o membership mais. Essa membership, ele aplica para a membership e quem vota se ele pode ser membro ou não são os próprios membros do clube. Pô, que legal. Então, com isso, acaba tendo uma limitação de crescimento. Só que nós somos uma empresa que temos que dar lucro, temos que crescer. Então, qual é a visão nossa que a gente tem colocado em prática há mais de um ano, agora com certo sucesso? A gente entende que a gente tem que tentar buscar fontes de crescimento, novas fontes de receitas que não estejam atreladas ao nosso business principal, que é o GRI Club. Mas que sejam negócios que possam se beneficiar desse relacionamento especial que a gente tem dentro do GRI. Então, a gente tem adquirido empresas que são empresas que estão ao redor do nosso ecossistema e que não competem com os nossos membros. É muito importante isso. Para que elas possam se beneficiar dessa relação especial, dessa exposição que a gente consegue via GRI, via Smart, via outras coisas, que possamos também expandir elas internacionalmente, levar para outros países. E vocês vão ver notícias acontecendo muito em breve de expansões internacionais nossas empresas do grupo GRI, para que a gente possa trazer o quê? Novas fontes de receitas para o nosso grupo, sem precisar estressar demais o nosso clube. Então, essa é a estratégia nossa de crescimento. Genial. E Gustavo, então, contou toda a história do GRI. Um pouco de você agora, porque por trás de tudo isso tem o Henry e você, que são as duas máquinas. Ele começou e você que fez a expansão toda e continua crescendo bastante. Gente, como é que começou, onde é que você nasceu, qual é o teu começo de carreira e quais foram os teus gatilhos que foram sucedendo nesses degraus aí? Olha, eu sou um cara caipira. Eu cresci dos 3 aos 14 anos de idade, mandando um sítio, criando vaca, andando a cavalo, tirando leite de vaca. Não sei o que ele era, meu irmão, que também está trabalhando lá com você, né? Também dá um show lá no Smart. Exatamente, exatamente. Crescemos no sítio, criando galinha, essas coisas, realmente muito caipira. Sim. Uma família muito simples, muito humilde. Minha mãe falece quando eu tinha 16 anos de idade e isso foi um gatilho, porque de certa forma a gente acaba tendo que crescer mais rápido, né? Eu tenho muita sorte de ter um pai que é um pai e mãe e foi muito bom nesse sentido, uma família muito unida. Somos em 3, eu, meu pai e meu irmão. E com isso eu vou fazer faculdade, eu faço direito, eu decido que direito não era pra mim. Em Campinas daí? Eu fiz direito na faculdade de Marília. Marília, tá. Aí eu fiz ciências sociais em Marília, na Unesp de Marília. Tá. Fiz mestrado em ciências sociais, ciências políticas na faculdade de Marília também na Unesp. E aí eu vou pra Londres em 2007, em 2007, pra aprender inglês. Porque eu falei, pô, vou fazer meu doutorado agora em relações internacionais, sem falar inglês. Sempre humanas, o negócio é humano, sempre. Sempre humanas. E eu não falava inglês em 2007. E aí eu peguei um curso em Londres pra ficar nove meses pra aprender inglês. Isso em 2007. Vou pra Londres, conheço minha esposa atual, que é da Sibéria, da Rússia. Me apaixono. Que legal. Falo, pô, não tô com inglês bom e conheci essa pessoa que interessante. Você lembra de russo agora? Liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou ficar um pouco mais aqui. Vou ficar um pouco mais. Aí eu fico um pouco mais lá, consigo minha cidadania italiana, a gente se casa, eu começo a trabalhar no mercado de Londres. De eventos, né? De eventos. Eu começo com eventos, eu fazia eventos na Ásia, fazia eventos na Malásia. E por que que foi pra eventos? Foi coincidência. Coisa da vida. Coisa da vida. E por isso que eu fui pro GR? Aí eu fui pro GR porque eu precisava de alguém que tivesse experiência fazendo eventos e que pudesse falar português, bem, entender esse mercado brasileiro. E aí me buscaram lá pra BRG aí. Show de bola. Então, puderam ver, né, pessoal, a história toda muito bacana, todo esse conhecimento. E você é parceiro do nosso MBA em Real Estate com o IBMEC, né? Fui lá pedir pra ele fazer uma parceria juntos. Claro. Você divulgou o curso. Viabilizamos com vocês, parceiros e outros parceiros também, a turma. Começa agora em fevereiro. Você vai dar uma aula pra nós lá, vai dar uma parte do curso, que é a parte de empreendedorismo e startups. Dá um resumo da tua visão, porque é uma visão diferenciada, né? Você tá vivendo lá em Londres, tá vendo isso há mais tempo e tá uma febre esse empreendedorismo e startups aqui no Brasil, né? E no mercado imobiliário também tá crescendo bastante isso. Qual é o teu ponto de vista em relação a isso, que é um empreendedor? É, eu acho que o que a gente tem notado muito é a gente ter a oportunidade de mapear, empresas de tecnologia que se aplicam ao mercado imobiliário no mundo todo. O que a gente tem notado é que existem muitas empresas que nascem muito no oba-oba e sem muito, de fato, tentando atender uma necessidade real do cliente. Às vezes o cara passa dois, três anos fazendo um MVP deles, o produtinho ali pra poder testar de um produto que, na verdade, não existe uma necessidade pra aquilo. Eu acho que tem um pouco a ver com a geração também, que é um pouco menos resiliente pra aguentar pancada no dia a dia de uma empresa e prefere ser chefe dele mesmo. Então, assim, são dois grupos muito distintos, eu acredito. Você tem um grupo dos caras que realmente estão empreendendo, estão empreendendo e vão trazer tecnologias que vão ser disruptivas ao mercado imobiliário, sim. Você tem um grupo muito grande de pessoas que realmente estão tentando fazer soluções de problemas que não existem. E isso tem sido um pouco nocivo, porque acaba colocando todo mundo... Quem está de fora, eu percebo que os nossos membros, eles percebem o seguinte, tem tanta conversa de PropTech, limpa pra gente ver quem de fato a gente tem que conversar. Porque tem tanto cara aqui vendendo bomba de fumaça, fazendo bomba de fumaça pra gente aqui que a gente não sabe o que é de fato útil ou não. Então, acho que entender um pouco de fato como empreender pro mercado de tecnologia, pro mercado imobiliário, como de fato dialogar e testar esses produtos seria fundamental. Show de bola. Isso é bacana que tem uma frase tua, não ter nada e não beijada, né? Você e esses membros todos, né? Quando você foi pra Curitiba, por exemplo, lá você foi de um por um visitar, um por um, e fez isso no Brasil inteiro. Hoje, se falaram, gostava do CEO de uma grande empresa, mas começou indo com a mochilinha, de um por um conversando e fazendo eventos bacanas, né? Ricardo, acho que eu vou mais pra trás. Até em 2007, quando eu cheguei em Londres pra aprender inglês, eu tinha um mestrado, duas faculdades, dava aula no Brasil, eu fui ser glass collector lá. Eu não fui ser garçom porque o meu inglês era muito ruim. É verdade. Tem restaurante e serviço de inglês. Não aceitava. Só pra limpar nos pubs na Inglaterra, você colecta copo. Sim. Eu não vi isso como um impeditivo, eu vi isso como um desafio. Olha que legal. Eu fui fazer. Depois eu virei um garçom. Aí eu não era um garçom bom. Eu percebi que eu não era um garçom bom porque eu não estava me aceitando como garçom em 2008. Em 2007, 2008, eu falei, cara, eu garçom. Eu falei, cara... Você é garçom. Aí eu virei o melhor garçom que tinha ali, virei chefe dos garçons. Você teve que se conscientizar disso. Vamos lá. Acho que isso é uma lição que eu carrego na minha vida, que a gente tem que fazer o nosso melhor hoje, em cada momento. Fazer bem feito o que eu estou fazendo agora. Estar aqui com você, estou tendo o prazer de estar aqui, estou vivendo aqui. Agora eu vou sair daqui e fazer alguma coisa, eu vou viver aquele presente, sabe? Eu acho que isso linka muito... Meu pai fala muito isso, né? A gente tem que realmente viver o presente. Eu acho que a morte, a minha mãe ensinou muito isso para ele. Sim, claro. E ele traz muito isso para o nosso dia a dia e colocou isso muito em meu irmão, em mim. A gente viver de fato um dia por vez. Porque a mãe não sabe o que pode acontecer. Show de boa. Estou todo arrepiado aqui, toda entrevista, porque é muito conhecimento, né? Fico emocionado de ver tudo isso acontecendo, né? De acompanhar a sua carreira aí. E conhecer um pouco mais de você agora nessa tua história aí, nessa sua caminhada. Deixar um recado final aqui para o nosso público, Gustavo, de tudo isso que você viveu, né? E está vivendo, e o futuro, e o Brasil. O que você pode nos deixar de recado final? Olha, eu acho que eu queria deixar um recado, talvez, para os empreendedores e para quem está pensando o Brasil nesse momento, né? Eu acho que a gente tem que tentar realmente descolar um pouco da agenda política e realmente olhar para o nosso dia a dia, para que cada empreendedor olhe para a sua empresa, para que a gente faça correto, para que a gente pague imposto, para que a gente dê oportunidade para quem não tem oportunidade. Eu acho que a gente fala muito que, ah, mas essa molecada não tem experiência e tal. Temos que criar, temos que criar de fato programas de estágio que dê capacidade para eles aprenderem. Acho que é uma missão que a gente tem, é uma coisa que a gente tem. Em Campinas a gente tem mais de 30 estagiários. Legal. Todos comigo. Dá a chance de eles começarem, né? Acho que a gente tem que se escolar um pouco dessa decisão. Sempre aconteceu isso, né? Sempre fizeram isso. Sempre. Eu vi você mesmo, irmão. A gente começa. O Diego que está lá em Londres é estagiário nosso, 10 anos atrás. Quer dizer, o cara hoje é menos gente da hora que tem o processo de Londres. Com grande vontade, né? Exato. Um sorrisão sempre com vontade. Eu acho que essa é isso que eu digo. A gente tem que parar de esperar que o governo vai resolver o nosso problema, parar de esperar que o Estado vai resolver o nosso problema. A gente tem que se encobrar honestidade, integridade, tem que fiscalizar os entes públicos, mas a gente tem que puxar para a gente a responsabilidade. Se o Brasil está onde está hoje, não é para os governos. Não é para os governos. Não é. É porque a gente tem uma classe de empreendedores, de empresários que tem que puxar essa responsabilidade. Eu acho que esse é o caminho, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Pô, tu é excelente. Muito obrigado. Obrigado. Sabia que ia ser um show desde o começo, Gustavo. Um prazer muito grande. Eu agradeço. Eu acompanho sempre as entrevistas. Muitos dos entrevistados são membros nossos. Sim. Eu gosto muito de ver porque eu vejo eles aqui com você. E assim que eu pude, eu vim aqui sempre, porque é um prazer te prestigiar que você merece. Ser um cara nota 10 aí, muito querido pelo mercado como um todo, eu fico muito feliz. Obrigado, Gustavo. Nota 10 a você e toda a equipe aí. Um abraço a todos eles, né? O senhor do Henrique, todos os outros que a gente conversou, outros que a gente conhece, não pude falar aqui, porque a equipe é grande, né? Crescente. Para isso, o trabalho, nota 10. Pessoal, então, deixando aqui alguns recados finais para vocês. Tem o nosso ConstruCast, que é o podcast do Mercado Imobiliário. Sai um novo toda segunda-feira, está em todas as plataformas. Tem lá alguns dos nossos entrevistados aqui, dentre outros, né? Tem lá o Trisul, Jorge da Trisul, que saiu recentemente. O Cetim, tem o Perrone da Brookfield. Tem o doutor Eli Rora da Cerela, dentre outros, né? Aproveite o conhecimento de grandes fios, contando a história do mercado imobiliário. Tem esse nosso MBA em Real Estate do IBMEC. Mande lá para mim o e-mail, que eu te mando os dados. rr28.me.com ou entre no site do GRI ou qualquer outro dos nossos parceiros aí para poder se cadastrar e se matricular. Aqui no InfoMoney tem o nosso curso Lucre com Imóveis, do livro Lucre com Imóveis, que vou dar aqui mais um para o amigo Gustavo, que nós lançamos juntos, ele ano passado, lá, né, Gustavo? Obrigado, José Ricardo. Tem um evento de fundos imobiliários, foi um evento maravilhoso, que se repetiu já esse ano. E é isso, pessoal. Deixamos aqui o recado final. O Lucre tem no nosso site, lá no nosso YouTube, né, o Lucre com Imóveis, que tem essa entrevista com o Gustavo e as outras mais de 50 já fizemos. Será um prazer tê-lo lá, se inscreva lá e ficamos aqui, mas na próxima semana tem mais, tá bom? Tenha uma ótima semana, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus